Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje muito importante, talvez um dos mais importantes para você, alocador de recurso, que é assinante ou não de Casas de Research ou do próprio canal aqui onde eu passo alguns Trade Ideas e também compartilho a minha própria carteira previdenciária, mas se você se importa em saber o porquê está alocando ou como alocar o seu dinheiro, o seu patrimônio, fazer, montar a sua carteira, pois bem, esse vídeo aqui, na minha opinião, é o mais importante do canal. Eu vou trazer aqui como protagonista um indicador macroeconômico, que é a Selic e vou utilizar o dólar e também o Ibovespa para tirar insights para onde o dólar pode ir e para onde o Ibovespa da massa pode ir, ou seja, tentar projetar aqui expectativas e destinos para dois grandes e voláteis índices, tanto o dólar aqui, o mini índice, o mini contrato de dólar futuro, quanto também o Ibovespa. Esse gráfico, pessoal, a gente começa aqui, eu sei que ele está meio complexo de se entender e o próximo acho que vai ser mais complexo ainda, mas o que nós temos aqui? Em preto, a linha, é a Selic, está certo? O Selic real não é o DI, os juros DI, e em azul, por hora, o dólar futuro. Eu começo lá em 2012 e a minha intenção com esse gráfico, pessoal, eu vou passar para vocês esse gráfico lá no Telegram, não se preocupem, o link vai estar no primeiro comentário fixado para você entrar gratuitamente no Telegram. O meu intuito com esse gráfico é compartilhar com vocês ciclos econômicos utilizando somente dólar e Selic. O que um se relaciona com o outro, com a correlação. E aqui eu começo no pós-subprime, infelizmente, mini contratos, eu tenho de 2012 para cá. No pós-subprime, pessoal, nós tínhamos o quê? Selic sendo cortada, caindo. Então, o primeiro ciclo que eu mostro, o gráfico aqui, Selic para baixo, e a gente pode perceber que o dólar ou no cima não tem o viés de alta. Nesse momento aqui, é o primeiro insight e uma das principais informações que vocês vão utilizar, tanto desse gráfico quanto do próximo, que são as fases onde o Banco Central fez a manutenção da taxa de juros. Manutenção, vocês podem ver que nesses retângulos desenhadinhos, que agora o sublinho de vermelho para ficar mais fácil para você do celular, eles representam quando o Banco Central, nas reuniões de 40, 45 dias, ele mantém a taxa de juros da reunião anterior. Então, fica flat aqui, fica plano, tá? Esse é o grande insight desse gráfico, tá? Num pós-crise sistêmica de 2008, pessoal, a primeira queda da Selic faz sentido o dólar ficar forte, lembrando que temos essa correlação, né? Selic fraca, dólar se fortalece, tá certo? É natural, bom momento aí, bom cenário, por exemplo, para exportadores, tá? Nem tão bom cenário para importadores, tá? Houve a primeira, aqui houve a primeira manutenção da Selic e o processo de alta, tá? Processo de alta acompanhado nesse momento ainda de alta no dólar, recuperando de uma crise. Então, essa vai ser a única análise difícil de ser feita, porque nós tínhamos o juros subindo e o câmbio também depreciando, ou seja, o dólar subindo. Mas percebam que quando começa a subir os juros aqui em preto, né? A Selic, né? Reunião, reunião subindo constantemente até chegar no segundo platô, o dólar começa a encarar, subiu, bem verdade, acompanhou no começo, mas ele tendeu ao quê? A lateralizar. Veja que o dólar aqui passou um bom tempo, aqui são meses, tá bom, pessoal? Passou um bom tempo sem fazer altas, novas máximas, tá? Platô foi o suficiente para o dólar dar uma patada para cima, tá? Mais uma vez, um momento aqui, pessoal, que eu vou trazer para vocês, estamos em final de 2014, começo metade de 2015 e 2016. 2016, ou seja, tá? Nós tivemos aqui o período de impeachment. E percebam que a partir do momento que a gente perde o risco político, né? No momento, naquela época o impeachment, a troca e as coisas, politicamente, vamos dizer assim, melhoram, não economicamente, mas politicamente melhoram. Aqui a gente está numa das maiores crises que nós tivemos nos últimos anos, tá? Depois do pleno emprego veio crise, recessão e ainda o impeachment para coroar, tá? Nesse momento, em 2015 e 2016, as commodities começam a subir, tá? E o dólar, naturalmente, como tende a ser, começa a cair. Então, o platô dessa vez aqui da Selic, tá? Durante esse platô, tá? O dólar arrefece, ele não aguenta. Por quê? Subimos, fizemos o dever de casa na subida aqui para o dólar arrefecer, tá? Então, mesmo mantendo, quando a gente conseguiu manter, a Selic em patamar alto, para a ótica do câmbio, o câmbio cedeu. E eu vou mostrar isso para vocês no gráfico atual. O câmbio cedeu, cedeu quanto? Vou mostrar já, já. Mas vejam que primeiro tem que haver uma subida da Selic. O dólar até sobe junto, até o momento que o próprio mercado começa a identificar que o juro real, se aplicar na renda fixa, tá? Interessante, atrai dólar para o país, tá? E, bum, já o dólar, em algum momento, ele cede, tá? Então, não vão andar juntos para todos sempre, tá? Teve aqui um momento que o dólar e a Selic chegou em um patamar que o dólar não aguentou e atraiu, de fato, oferta e demanda, dólar para cá, tá? Qual o problema? Certo? Qual o problema? Cortou-se demais? Não sabemos. Aí vai de cada um, na sua opinião, em relação à política cambial, tá? Mas, a partir do momento que nós temos Selic caindo, o dólar já, opa, estabilizou. Então, entre aspas, o dever de casa de subir Selic impactou tardiamente, bem verdade, como se fosse política monetária, e é política monetária no caso, né? Mas, aqui, impactando o câmbio e não a atividade econômica, né? Demora um pouco para fazer efeito, mas fez, o dólar arrefeceu, tá? Quando começamos a cortar juros, o próximo gráfico do Ibovespa, a gente vai ver que o Ibovespa começa a subir loucamente, começamos a cortar juros, o dólar também achou fundo, tá? Até o momento que, opa, fizemos um primeiro manutenção, ó, paramos de cortar entre 26 de março de 2018, tá? A 17 de junho de 2019, um ano aqui, ó, de manutenção quase de taxa de juros, veja que o câmbio também estabilizou, tá? O dólar parou de subir, ficou lateral. Beleza, né? Aqui é bom, certo? Estabilidade de câmbio, ótimo para exportadores e importadores, tá certo? Dá para se organizar contratos, coisa bonita, estabilidade, tá? Na taxa de juros de um país. E aí, o nosso Banco Central cortou, começou a cortar de novo, principalmente já entrando aqui para 2020. O corte da taxa de juros, nem preciso dizer, que mandou o dólar lá para a casa do chapéu, tá? Quando nós encontramos o platô, platô na taxa de juros, ou seja, paramos de cortar, não vamos a nenhum 1,5, nenhum 1,75, paramos em 2, 2, 2, 2, e depois do dia 1, do dia 10 de agosto ao dia 1 de março, aproximadamente, mantivemos 2% e a gente pode perceber que o dólar, opa, estabilizou, tá? Estabilizou. Agora, nós temos a taxa de juros subindo loucamente, tá? E o dólar demorou para cair, mas finalmente está caindo, tá? Então, o efeito não é na hora, ele é cumulativo e um pouco lento, mas existe essa correlação inversa, tá? Onde uma taxa de juros sobe, em um futuro próximo, o câmbio tende a ceder, tá? O dólar tende a ceder e o câmbio tende a ser apreciar, o real apreciar. Qual o ponto negativo disso? É que cada vez mais o dólar está ainda ficando mais caro para nós, tá? Percebam que a ondinha, o gráfico do dólar aqui é positivo, tanto que de 2012 para cá, o dólar com ciclos de baixa e de alta se valorizou 171%, tá? Enquanto que a nossa taxa de juros ainda não chegou aos patamares, por exemplo, de 2 mil... É, está nos patamares de 2012, ali aproximadamente nos patamares de 2012. De qualquer maneira, pessoal, o que eu quero comentar com vocês é fazer esse estudo de ciclo, ciclo econômico. E aqui, o que a gente pode partir para renda variável, por exemplo, renda fixa? Renda variável, exportadoras. É um bom momento quando a taxa de juros estiver caindo, Selic sendo cortada, é um bom momento para olhar para as exportadoras, olhar para as commodities, ver como elas estão, porque o dólar tende a ganhar força. Taxa de juros subindo é um bom momento para se olhar para setores defensivos aqui no Brasil, utilidade pública, bancos, e talvez alguma small cap em algum momento. Talvez, pessoal, mas taxa de juros não é amigável para small caps. Então, não tenta bater a mão na ponta da faca aqui. Small caps vem junto com corte de taxa de juros. Então, olhando esse gráfico, que é super simples, apesar de eu ter dado uma complexidade com essas setinhas, eu quero dizer o seguinte, setinha preta para cima, pessoal, ou seja, Selic para cima, só é interessante para utilidade pública e bancos, e talvez commodities. Então, setinha preta para cima, e FNC, bancos, financeiro, utilidade pública, e commodities, se elas estiverem em alta, como é o momento atual. Setinha para o lado, se eu não coloquei aqui, mas se tiver uma setinha para o lado, opa, atenção, podemos mudar de ciclo, estamos fazendo uma transição de ciclo. Setinha para baixo, é legal para small cap, micro cap, crescimento, tecnologia, IPO, certo? E não tão legal assim para, por exemplo, utilidade. Utilidade pública nem tanto, mas para bancos. Selic sendo cortada, juros caindo, o dinheiro provavelmente vai para empresas de crescimento. Então, dá para identificar. Juros para cima, a gente sabe os setores que vão, no curto prazo, se beneficiar. Bancos, utilidade pública, e talvez commodities, e lógico, renda fixa. No mundo dos fundos imobiliários, você pode pegar aí fundos de fundos, fundos de crise e cras, perdão. Setinha para baixo, cortando taxa de juros, crescimento, small caps, micro caps. É interessante. Commodities, pode ser interessante, dependendo do preço das commodities lá no mercado internacional. Mas, com certeza, é interessante para as exportadoras, porque taxa de juros para baixo, o dólar tende a se valorizar. Então, esse gráfico eu acho muito importante vocês terem na cabeceira, pessoal, para identificar qual é o melhor no curto prazo, para se ganhar dinheiro, para se tentar a rentabilidade, se fazer apostas, por exemplo, como especulador. E no médio e longo prazo, qual setor, por exemplo, está bom para acumular. Ou seja, qual setor que está de contrapartida com o macro atual. Se o juros está subindo, é uma boa hora para se acumular small caps, fazer uma estratégia para acumulação em alguma small cap que você goste, crescimento, tecnologia. E um ótimo momento para rebalancear os bancos, utilizar essa grana, por exemplo, dos bancos que vão se beneficiar da alta dos juros, para comprar mais small caps. Ou seja, você tem uma estratégia utilizando, na minha opinião, dois indicadores, Selic e dólar. Bom, está lá, pessoal. Essa é a primeira parte do vídeo. A segunda, prometo ser mais rápido. O dólar pode cair, cair até quanto, pessoal? O último ciclo de baixa, que eu mostrei para vocês, que foi quando a Dilma subiu bastante os juros ali em 2015, 2016, praticamente pré-impeachment. Subiu os juros, o dólar caiu, caiu quanto? 28%. 1.210 pontos. Então, eu estou fazendo essa mesma projeção, os 28%, pessoal. Teríamos dólar a 4,27. 4,27, 4,28 para mim, ciclo final de queda do dólar, que ele pode chegar. Tá bom? Demorou um pouquinho mais para cair, pessoal? Aqui, nesse momento atual, demorou. Talvez você possa colocar aqui risco fiscal, furo do teto dos gastos. Enfim, eu acho que principalmente isso. Aqui nós tivemos a crise, apesar da crise política, ela foi rápida e também o juros estava super alto aqui em um rápido momento. Então, pessoal, chega uma hora no curto e médio prazo, juros para cima, dólar para baixo. Juros para baixo, dólar para cima. Aprendendo isso, eu acho que a gente consegue alocar bem as nossas expectativas e também o dinheiro. em ativos para tentar render algo no curto prazo e quais são os melhores para acumular no médio e longo prazo que estão apanhando do, entre aspas, macro atual.